Fala Tropa dos Crianças! Então o Yori vai grotar aqui da ressaca de Halloween! Hoje eu tô encoburado, né Tropa? Vai, vem, 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 vem! Calma aí, pra não ser atropelado nessa ****! Resenha do mano DJ Caduzinho, tá ligado? Salve aí, Caduzinho! Vai Tropa, você lembra do menor de Chapocatinho? É o homem da ****! O menor da Tica ****! Vou quase ano agora aqui ó! Quanto normal, esquece! Bora manão! Fala comigo, qual é o teu nome? Meu nome é Guernardo! Guernardo! Então, qual vai ser a parada? Você vai fazer uma cantada pra tua novinha E se a cantada for ruim, você vai ganhar a tapinha no rosto! Na cara! Conquistei ela sem cantada, mano! Só pra procurar o Lero, Lero! Lero, Lero, Lero! Então tá! Faça o Lero, Lerozinho gostoso ao vivo aí! Seu Lero, Lero! Freestyle! 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 Seu Lero Lero for ruim vai ganhar tapa na cara! Vai ganhar tapa na cara! E a tua mina tá com tesão de te dar um tapa na cara! Sem uma! Sem uma! Sem uma! Sem uma! Sabe uma! Então vai lá! Vai! Vai! Amor! Você que vai tá no banho? Não! Então deixa eu assistir teu show! Nossa! Que bosta! Merece o beijinho? Merece galera! Então meu moleque! Dá um papo! Vai cantar na festa! Hoje eu não vou cantar, tá ligado? Porque hoje eu coletividade total no evento! Fiz aquele evento com a galera! Rapaz dela tudo gostando! Fiz aquele pique! Boa noite paizão! Boa noite! Qual o teu nome? Meu nome é Léo! Rú Cabelinho! Ô Bené! Ô Bené! Vou te chamar de Bené! Vou te chamar pelo Rú! Meu nome é Rúcio Cláudio! Tá ligado? A gente vai arrumar uma mina para tu, pode ser? Porque eu vou falar na cara! Eu não quero não! Vai dar uma olhada aqui no meio! Você vai ver qual que você quer! Só não pega casado! Não! Eu não sei quem é casado não! Tudo pra desmalar! Ah! Gente! Boa noite! Boa noite! Posso falar com você? Pode! Tu namora? Não! Tá disposta a pegar alguém hoje? Tô! Por quê? Porque o amigo meu gostou de tudo! Quem é o amigo? Ele é cabelotinho, cabelo louro! Eu conheço ele! Só porque conheço não pode! Não! Mas eu não quero não! Não quero! Um selinho! Só pra me ajudar no canal! Ai! Vai pro selinho vira beijinho de Fortaleza, né? Por favor! Ai! Selinho! Não! Não quero não! Não quero! Não! Manda a pessoa que eu dou um selinho pra você! Mas ele não! É de trope! Ela não quis! Qual foi, tropeia? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Gabriel Sassi! Qual foi, mano? Aquela mina ali é casal do tropeu! Eu tô fazendo casal! A mina fugiu! Verdade! A mina correu! Não sou casal do cara não, mano! Sou casal com a putaria! Todas elas me querem, tá ligado? Quero todas elas elas! É aquele pico que eu tenho que ser! Pauca brabo! Todas elas? Todas elas? Todas elas? Então, bora fazer assim! Eu vou te propor um desafio! A gente vai chegar numa mina aqui no meio da gravação pra tentar enrolar ao vivo! Pode ser? Pode! Pô graça aqui no meio! Tô pô, tô pô aí rapazada! Tô pô! Bora ver! Bora ver! Vamos ver vocês te garantem mesmo! Tireiros de raio! Ó! Dá a vaninhada na carroca! Tá? Dá a vaninhada! Ficaria! Vou dar um beijo dele pra agora! Porra, mano assim Tipo assim, é foda, mano, até com gosto de bebida, álcool, fumaça. É você mesma, vai ser você, esconde a cara não. Aí amiga, já até me deu licença, já até me deu licença. Vamos lá, qual vai ser a parada? Eu vou te mandar uma cantada, olha só. Se a cantada for boa, você pode me dar um selinho, um beijo na boca e você atingir a sua vontade. Se a cantada for ruim, você pode esculachar no tapa na minha cara. Tá, ela viu o tapa, ouviu o tapa, tá. Tapa é uma zumbista, zé. Calma aí, tá falando o telefone. Eu vou levar tapa na cara. É brincadeira, mas vamos lá. Então, o que acontece? Seu pai é garimpeiro? Não. Porque ele te criou uma joia rara. É horrível. Fala, Tropa dos Crianças. A resenha aqui foi meia curta, tá ligado? Mas eu tô indo agora e gravar outra resenha. Se você tá assistindo o bagulho, você pode clicar aqui, que o link da outra resenha vai tá aqui. O bagulho vai, ó. Ferver. Parada é essa. Mas, Tropa, tamo juntão. Segue a gente aí nas redes sociais, tá ligado? O Iori, o Fabinho, o Lobão. O Iori sou eu, tá ligado? É isso aí. Mas, tamo juntão, Tropa. E fé!